Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Domingo de Natal, Feliz Natal pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo, Deus abençoe, muita prosperidade, né? E é isso, amores! Eu tô vindo aqui gravar a introdução do vídeo junto com vocês, porque eu esqueci de gravar, tava tão corrido, mas tão corrido, no dia eu tive que fazer tanta coisa, mas eu não podia deixar de soltar aqui o vídeo pra vocês, mostrando essa ceia maravilhosa que a gente fez, muito gostosa, vale muito a pena, gente, sério, assiste até o final, faz aí na casa de vocês, porque vocês vão ficar surpreendidos de tão bom que é, tá bom? Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, se você não fizer pra ceia, faz depois, gente, faz pra almoçar, pra jantar, pra chamar alguém especial na sua casa, porque é maravilhoso! Então, bora lá assistir o vídeo, e é isso! Bom, meus amores, então vamos lá, vou mostrar certinho como que vai ser, e já tô aqui, já separei as coisas, vou mostrar aqui pra vocês. Bom, amores, então aqui eu já cortei o pimentão, ó, vou cortar ele em cubinhos, e tô com um frango na airfryer, vou mostrar pra vocês. Bom, de carne eu vou fazer esse daqui, ó, que eu comprei no mercado, eu não encontrei o carré, por isso que eu substituí, aí eu vou fazer esse, tem a cara de ser muito bom, e aí eu vi aqui que dava pra fazer na airfryer, eu ia fazer no forno, mas aí eu tô fazendo na airfryer, vou mostrar pra vocês, já cortei batatinha também, pra colocar, né, com o frango, e temperei no mesmo saquinho, ó, temperei temperado com chimichurri, e é isso, gente, bora lá! Olha só, aqui tá a carne, o frango que veio, né, e as batatinhas eu que cortei, comprei elas pequenininhas, e o tempero já vem temperado, aí coloquei as batatinhas dentro do saco da carne, dei uma misturada e já coloquei na airfryer. Aí tem aqui, tem que ficar mexendo de 10 em 10 minutinhos, pra dar uma olhada, e aí eu falo pra vocês quanto tempo que ficou. E aí 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 Berinjelas portadas A berinjela e o pimentão é pro prato do italiano, que é a caponata, e agora eu vou cortar também a cebola, tudo em quadradinhos assim, ó, ainda falta cortar o pimentão, e é isto. E aí E aí E aí E aí Olha só, o frango tá assim, 20 minutinhos já, já gerei o cronômetro, troquei ele de lugar, né, chacoalhei assim, ó, as batatinhas, vou colocar mais 10. Pra aquele prato lá do caponata, vou começar refogando a cebola e o alho, aqui na frigideira, ó, frigideira grande, aí eu vou acrescentar aqui e vou começar a refogar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, agora que já durou bastante, a gente vai vir com os pimentões. Os pimentões já estão cortadinhos, aí a gente acrescenta aqui. Olha só, ele já refogou bem, junto com o alho e a cebola. Agora eu vou vir com a dendela. Agora, ó, vai acrescentar também o alho e a cebola. Mexer. 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 Olha só o frango, olha só o frango como que tá. Já se passaram 30 minutinhos e ele já tá bem douradinho, mas eu ainda vou deixar mais, vou deixar mais 10. Mexer. A cebola, oi, a cebola e ele já tázinha. A cebola é a cebola. A cebola e oi, oi, a cebola, eu já tá, eu já tô ganhando. Aqui você tá. Mexer. Mexer. E prontinho, ó, a caponata tá pronta. Ela fica assim, ó, tá com uma cara de muito boa. Olha só, aqui, pessoal, eu fiz uma farofinha de banana com bacon, aí ficou a farofa de banana com bacon, a caponata e o frango que eu vou mostrar pra vocês. Bom, meus amores, então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu produzi aí a ceia, né, que eles fizeram no Masterchef, foi o prato que ganhou. O único prato que eu substituí na ceia foi o carrepo, que eu não achei aqui na minha cidade pra comprar. Eu tava morrendo de vontade de fazer, mostrar aqui pra vocês, mas eu realmente não achei. E aí eu substituí por essa carne que eu mostrei aí pra vocês, que eu encontrei no supermercado, tá com uma cara maravilhosa. Realmente é muito boa e muito fácil de fazer. Mas, gente, façam na casa de vocês, principalmente a caponata, que foi o prato do italiano. Surreal, gente. Nossa, fiquei apaixonada. Valeu muito a pena fazer, super facinho. Não usei forno, só airfryer, né, e o fogão. Não tem trabalho nenhum de fazer, super fácil, mas sabe aquela coisa incrementada, gostosa. Uma coisa nova pra vocês comerem, experimentarem, né. Então façam sim, porque é maravilhoso. Não consegui gravar experimentando, porque realmente, como eu falei, foi muito corrido no dia. Mas podem acreditar que ficou surreal de bom. Com certeza, freio muitas mais vezes. E é isso, amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Fica de sugestão aí, né, pro ano que vem, ou pra ceia aí de ano novo. Muito, muito bom pra você chamar amigos em casa, pra receber pessoas especiais. Ou até mesmo uma janta especial, um almoço, né, de família. Vale muito a pena fazer, amores. Espero que vocês tenham gostado. Filmei tudo com muito carinho. E é isso. Deixem o like, tá, que me ajuda demais. Compartilha esse vídeo aí com o pessoal, pra fazer junto com vocês, com os amigos, né. Se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito. E é isso. Como eu falei, hoje é domingo de Natal. Então, um beijão pra vocês. Feliz Natal. Deus abençoe a família de vocês, né. E um próspero ano novo já, pra gente aí. Um beijão. E até o próximo vídeo. E um beijão. E um beijão.